E aí, doutora Thaís, cadê você? Onde é que a gente tá? Amarante. E daqui sai a imagem de São Gonçalo, que foi lá pro Ceará, pra uma cidade que chama São Gonçalo do Amarante, que é muito importante, sai do porto do Pecém, que é o mais importante porto lá do Ceará, e de várias praias também, como a Taíba. Então, a gente tá aqui em Amarante, e daqui saiu a estátua de São Gonçalo. Aqui é a igreja de São Gonçalo. A gente vai já visitar a igreja de São Gonçalo aqui em Amarante, em Portugal. Tá aqui a entrada da igreja de São Gonçalo, né? São Gonçalo tá aqui em cima, ó. Tem São Tomás e São Pedro, do lado dele aqui, a Virgem Maria com o Menino de Jesus. Aqui é a igreja de São Gonçalo, e daqui saiu a imagem de São Gonçalo, que foi lá pro Ceará, e que foi pra cidade de São Gonçalo do Amarante. Justamente, São Gonçalo, que veio daqui do Amarante, em Portugal. E aqui o interior da igreja de São Gonçalo, aqui em Amarante, em Portugal. E aí, junto à igreja, a gente tem o convento de São Gonçalo. E aqui, ó. Gonçalo, ele não é santo, ele é beato, né? Mas é santo popular, se todo mundo considera ele santo, como São Gonçalo. E ele é o seguinte, ele foi ordenado padre lá na Adiocese de Braga, aqui no norte de Portugal. E aí, ele queria conhecer Roma, os locais sagazes lá da Terra Santa, da Palestina, e viajou. E deixou a paróquia, ele já tinha sido ordenado padre, ele estava numa paróquia, aqui no norte de Portugal. E aí, deixou o sobrinho dele como padre, dessa paróquia. Passou 14 anos nessa viagem, foi pra Terra Santa, pra Roma e tal. Quando voltou, o sobrinho não reconheceu ele, não reconheceu ele como padre, como nada e tal. Então, Gonçalo começou a sair pregando o evangelho, aqui no norte de Portugal, sem uma paróquia. E acabou se fixando aqui, as margens desse rio que tem na cidade de Amarante. E aí, diz que viu Nossa Senhora aqui e construiu essa igreja e esse convento em homenagem à Nossa Senhora de Assunção. Então, mais uma ligação lá com Fortaleza, com Nossa Senhora da Assunção, nosso forte. Lá que foi, depois, tomado dos holandeses, pelo português Álvaro de Azevedo Barreto. E aqui, Gonçalo fez muitas coisas, muitas conversões dos mouros em cristãos, né? Mandou construir aquela ponte que tem ali e aí acabou morrendo. Diz que viu Nossa Senhora e Nossa Senhora disse a data exata da morte dele e ele morreu naquela data mesmo e tal. E depois foi beatificado pela igreja católica. Ele não foi canonizado, então não é santo, mas é beato. Mas é um santo popular, todo mundo chama ele de São Gonçalo do Amarante, porque ele se fixou aqui na cidade de Amarante, aqui no norte de Portugal. E uma imagem de São Gonçalo foi levada lá para o Ceará e hoje está na igreja da cidade de São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará. E essa imagem que tem dentro aí é venerada aqui, como santo, né? E uma réplica dessa imagem foi levada lá para o Ceará, para a cidade de São Gonçalo. E outra coisa importante que aconteceu aqui em Amarante, que está ligado com a história do Brasil, em 1808 o general Junot invadiu aqui apenas, invadiu Portugal, amante Napoleão Bonaparte. E isso precipitou a saída de Dom João VI, que era rei de Portugal, para o Brasil e a transferência da coroa lá para o Brasil, né? A coroa de Brasil-Portugal e o reino de Dual Garves, né? E aqui em Amarante tinha uma resistência muito grande. E aqui foi travado, foi ganha a primeira vitória das tropas portuguesas contra esse exército francês. O general Junot ficou aqui por um ano, mais ou menos, em Portugal, em Lisboa, né? E daqui de Amarante saiu a resistência, que conseguiu expulsar os franceses aqui de Portugal. Então tem esse monumento aqui, ó, em homenagem às tropas portuguesas que expulsaram, que combateram os franceses aqui na invasão napoleônica aqui de Portugal. O general Junot. Legenda Adriana Zanotto